Porém, uma guerra é feita de surpresas e a China comunista fez uma ameaça de intervenção armada de apoio à Coreia do Norte. A China começou uma maciça concentração de tropas armadas ao longo da fronteira. O general MacArthur, contrário ao objetivo da ONU de restaurar a divisão dos dois estados no paralelo 38, manifestou a sua intenção de uma ocupação militar da Coreia do Norte. A prolongação da guerra e o conflito com a China pareciam inevitáveis. No dia 3 de novembro, cerca de 50 divisões chinesas, aproximadamente 300 ou 400 mil homens, cruzavam o rio Yalu. O ataque foi praticamente surpresa. A guerra da Coreia teve, então, terríveis dimensões. A China atacou a linha de frente da ONU em toda a sua extensão. Todos os aviões de ataque à superfície que estavam disponíveis foram chamados para cobrir a retirada. No pântano congelado de Chosin, a primeira divisão de marinhas foi abastecida pelo ar durante os poucos dias em que os transportes puderam voar. A força expedicionária de porta-aviões 77 da US Navy navegou até o norte para atacar os chineses que cruzavam o rio Yalu. Além de lutar contra os chineses e coreanos, os aviões tinham de combater um outro inimigo, o inverno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Shooting Star da Força Aérea Norte-Americana também contribuíram na retirada da ONU. A CIDADE NO BRASIL 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 uma nova linha de frente no sul do paralelo 38 os mig eram a maior ameaça para a superioridade aérea da ONU voando a partir de bases protegidas de qualquer ataque aéreo o seu rendimento era superior ao de todos os aviões das forças da ONU isto obrigou a força aérea norte-americana a reexaminar suas prioridades táticas na Coreia mesmo que o Shooting Star e os Panther pudessem atacar os migs existia um perigo iminente a ONU não tardaria em perder o domínio aéreo da Coreia o alto comando da USAF enviou uma esquadrilha de Sabre que semelhante ao mig era o único avião aliado capaz de enfrentá-lo para este fim foi escolhida a quarta esquadrilha de caças interceptores provavelmente a melhor unidade de caças a reação da USAF muitos dos seus pilotos eram veteranos da segunda guerra mundial com experiência em combate no início do inverno três esquadrões chegaram realizando sua primeira missão histórica no dia 17 de dezembro quatro Sabres partiram em direção ao rio Yalu contra eles os migs decolaram com rapidez desde uma das diversas bases da Manchúria o tenente coronel Bruce Hinton comandava a missão da ONU quando nos aproximamos da área designada reduzimos a velocidade a dos F-80 esperando que os mig aparecessem não sabíamos se eles viriam de repente um dos pilotos deu o sinal vi um grupo de quatro caças que voavam a grande velocidade e cruzavam o nosso caminho uns 1500 metros diante de nós escolhi o mais próximo aproximei-me uns 400 metros e disparei uma rajada curta algumas peças saltaram e da cauda saia fumaça era como se estivesse a dois metros dele o mig era como um carro esporte a linha, a estrutura, tudo parecia de primeira classe apesar dos meus disparos ele continuava voando, mas perdi a altitude e pensei por que não explode? tentando destruí-lo disparei uma rajada longa ele caiu em parafuso envolvido em chamas ele caiu em parafuso envolvido em chamas equipado com seis metralhadores de calibre 50 o F-86 voava sem um grande carregamento de armas em muitos casos, durante a batalha o enorme caça comunista aguentaria muitos danos mas conseguiria voltar à base quando Hinton regressou a Kimpo constatou-se que durante o seu combate gastou praticamente toda a sua munição 1800 cartuchos no dia 22 outros seis migs foram abatidos em combate no final de dezembro de 50 os pilotos do Sabre demonstraram que podiam dominar os mig na mesma época que o Sabre chegou à Coreia um outro modelo estava em serviço o caça-bombardeiro F-84 Thunderjet em dezembro de 50 o Comando Estratégico do Ar enviou à Coreia os F-84 da 27ª Esquadrilha de Caças de Escolta igual à 4ª Esquadrilha de Caças equipada com Sabre mais da metade dos pilotos da 27ª era de experientes pilotos veteranos da Segunda Guerra as missões dos F-84 eram destruir o poder aéreo inimigo apoiar as forças terrestres da ONU e atacar as rotas comunistas de abastecimento o Thunderjet que substituiu o F-80 e o F-51 demonstrou uma enorme capacidade como caça-bombardeiro apesar dos danos sofridos com frequência os pilotos conseguiam regressar aos seus campos de aviação no final de janeiro de 51 ao abater 5 mig os Thunderjet fizeram os primeiros prisioneiros da ONU com o avanço comunista os Sabre foram deslocados para bases mais ao sul dificultando a missão de cobertura aérea mais que nunca o trabalho dos porta aviões norte americanos britânicos e australianos era importante a maior contribuição foi da força expedicionária 77 da marinha norte americana que contava com quatro porta aviões rápidos na península da Coreia e que cobriam tanto o oeste como o leste os porta aviões estavam preparados para tudo os porta aviões ativos lançavam ataques aéreos diurnos com 100 saídas diárias enquanto os comunistas concentravam suas forças na ofensiva da primavera de 51 os aviões navais conseguiam dois sucessos notáveis em abril os corças do corpo de marinhas abateram quatro IAC comunistas em maio os Skyrider armados com torpedos atacaram Watson até então os bombardeiros da ONU tinham realizado sua campanha de interdição quase sem resistência porém esta situação reverteu-se em janeiro de 51 quando os mig começaram a apresentar uma oposição mais séria no dia 12 de abril 60 mig entraram em combate com 40 B-29 e 50 Thunderjet numa batalha aérea de grandes proporções três bombardeiros foram abatidos mas os norte-americanos derrubaram 13 mig 10 pelos B-29 e e e e e e e e e a ofensiva comunista não conseguiu invadir a Coreia do Sul no entanto a ONU foi obrigada a abandonar seu projeto original de unificação do norte com o sul e e e e e e e e e